Hoje, quarta-feira, dia 25 de março, nós gostaríamos de fazer um outro pronunciamento para procurar esclarecer a população de Sacramento. Ontem nós vimos o pronunciamento do Presidente da República indo totalmente contrário ao que nós estamos falando, ao que o próprio Ministério da Saúde está falando, secretarias estaduais de saúde estão falando e as secretarias municipais também, por sua vez, estão falando. Ficamos muito preocupados, imaginem vocês que estão nos ouvindo nesse momento e preocupados porque nós sabemos que estamos no caminho certo. Nós vimos um pronunciamento que não teve a chancela do próprio Ministério da Saúde. O Presidente tem que parar de brigar com canais de televisão, de fazer política. Nós precisamos de um pouco mais de responsabilidade nesse momento. Todos os prefeitos, todos os governadores estão preocupados com esse isolamento. Afinal de contas, as pessoas moram nas cidades, moram nos municípios. O contato imediato, o contato direto é com os prefeitos. Nós sabemos que é muito ruim ficar em casa, ficar isolado. Não é isso que a gente quer para a nossa população. Mas, infelizmente, nós estamos nesse momento seguindo normas. O próprio Ministério da Saúde manifesta nesse sentido. Nós estamos no caminho certo. Não há outro meio para combater o coronavírus a não ser o isolamento. E outra coisa, gente. Todos estão vendo pela televisão o que está acontecendo pelo mundo afora. Dizem que o número de mortes na Europa estava reduzindo. Isso não aconteceu. Muito pelo contrário, aumentou. Os países que têm o maior número de concentração de pessoas morrem mais. Os que têm o menor número de concentração de pessoas morrem menos. Vocês não estão vendo aí por que está morrendo mais pessoas no Estado de São Paulo? Porque tem uma circulação maior de pessoas. Então, eu não vejo outro meio de combater a não ser o isolamento. Países que demoraram a tomar essa atitude, já morreram muitas pessoas. E não é isso que a gente quer para a população da nossa cidade. Antes de tomar qualquer atitude, antes de pronunciar, a primeira coisa que eu faço é conversar com o meu secretário de saúde e a nossa equipe de saúde. Hoje pela manhã, em conversa com o nosso secretário de saúde, Dr. Reginaldo, ele me disse que o quadro da cidade está estável. Dos dois pacientes que estavam com casos suspeitos, já veio o resultado de um que deu negativo. E o outro nós estamos aguardando aí o resultado. Queira Deus também que venha negativo. Hoje pela manhã, a primeira coisa que o nosso secretário de saúde fez foi ligar lá na Fiocruz. Como o Sacramento está entre as cinco cidades do Brasil que foram relacionadas para projetos em áreas de saúde, a equipe da Fiocruz está dando um total atendimento a nós. E, como não poderia ser diferente, eles ratificaram mais uma vez. A única forma de conter o avanço da transmissão do coronavírus é manter a estratégia de distanciamento social. Ou isolamento ou quarentena. Diminuindo assim o máximo a circulação das pessoas e, logicamente, evitando aí as aglomerações. Somente os serviços essenciais devem permanecer. Isso tudo eu falo para vocês em respeito aos nossos ascendentes, em respeito aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos avós, que merecem esse respeito nesse momento. Pessoas que estão no risco. Pessoas de risco. Por isso, nós vamos manter esse isolamento. Muito obrigado.